Central de Polícia de Arapiraca, manhã de sexta-feira, é por volta das 9 horas. Flagrante da recuperação de uma motocicleta Honda Bis, no bairro Padre Antônio Lima Neto. Mas vamos rebobinar a história, vamos voltar na quinta à tarde, finalzinho, por volta das 17, 18 horas. Uma viatura da RP fazia rondas pela Avenida Coronel Vicente Ramos. E se deparou com essa motocicleta estacionada. E vizinhos disseram que ela já estava ali há bastante tempo. Os militares logo fizeram a consulta da placa da motocicleta, que é daqui da cidade de Arapiraca. E de imediato já se verificou que a moto teria sido roubada há dias atrás, ali nas imediações da Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Possivelmente a moto estava estacionada e quando o proprietário ou a proprietária voltou para buscar a motocicleta, olha só, canto mais limpo, não tinha nada. E aí aquela surpresa, né? Você estaciona a sua motozinha para fazer o corre. Quando você volta, não está no lugar. Aí, caramba, que susto. Volta para casa a pé, tem o transtorno de fazer boletim de ocorrência, de acionar o seguro, é uma série de coisas. Mas ainda bem que o trabalho ostensivo dos militares do terceiro batalhão tem feito com que algumas pessoas tenham um pouco mais de sorte, mesmo que esteja no seguro. Evita transtornos. E foi o caso do proprietário dessa motocicleta, que inclusive já foi comunicado da recuperação do seu bem e está vindo aqui para a central de polícia. Mas olha só, chave da residência e olha o tamanho do perigo. Você já imaginou se tem um papel, uma conta de água, uma conta de luz, que tem o endereço do proprietário, aí tem as chaves e o camarada vai lá para fazer uma limpa na residência? Que coisa, né, minha gente? E uma toalhinha, tem aqui um elástico como se fosse para amarrar uma criança, e sim, para ter mais segurança, um carregador de telefone e uma outra cordinha, um outro stick aqui. Bom, pelo jeito devia ter dentro do baú também telefone celular, quem sabe até dinheiro, outros pertences. E eles fizeram a limpa. Daquilo que interessava para eles, a motocicleta, nesse período em que ela esteve de posse desses indivíduos que levaram a motocicleta, devem ter feito algum assalto, enfim, algum corre, como eles costumam dizer aqui na cidade de Arapiraca, que é assalto de telefone celular, de outras motocicletas. Por isso, a importância, quando isso acontece, de você, proprietário de moto, de imediato procurar a central de polícia para fazer o boletim de ocorrência e deixar tudo registrado, porque depois a conta pode chegar na sua casa. Ah, essa moto foi utilizada em um assalto. E se você recupera e não faz esse procedimento, pode ter problemas futuros. Lógico que essa aqui, como foi recuperada pela polícia, nesse momento o procedimento está sendo feito aqui na central e esse flagrante, um dos primeiros da manhã de hoje, recuperação de motocicleta. E, lógico, aqui a gente deixa os parabéns para o excelente trabalho da polícia militar que desenvolve as ações através do terceiro batalhão aqui no município Arapiraquense. E, logicamente, o trabalho que é feito aqui pelos delegados e policiais civis da central de polícia da cidade de Arapiraca. Hoje não. Sexta-feira, plantão normal do delegado, enfim, qualquer coisa que venha a acontecer de anormal, flagrante, vai ter um delegado aqui para fazer todo o procedimento e a gente vai torcer, logicamente, para que nada disso aconteça e que seja um plantão muito tranquilo. Apenas o registro desta motocicleta, lembrando que ação flagrante de ontem à tarde que está sendo feita só na manhã desta sexta-feira. Imagens de José da Silva, aqui da central de polícia de Arapiraca, reportagem Walter Gomes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.